Tá melhor, Bastil. Eu tô sentindo uma falta de ar. Esse calor que tá queimando a gente por dentro e por fora. Nós andamos muito desde a fazenda até aqui. Andamos e nem sabemos pra onde. Não temos o estilo certo. A gente precisa fazer alguma coisa. Pode acabar batendo a gente, Zé Linha. Fazer o que, Diva? Eu não sei. Mas continuar do lado dele é se acabar de vez. Olha, me casar com o Cris e viver com ele pro resto da minha vida é tudo que eu quero. Se ama muito, Cristiano? Muito. E aí, pai? Você viu o Cris? Não. Eu não cheguei a ver ele. Como assim não viu ele? Meu filho não estava lá. Como não estava, pai? Eles não voltaram. Quero dizer, desde ontem? Não voltaram de onde? Da farra de solteiro, minha filha. Eles não voltaram. Ai, meu Deus do céu. Ele deve ter se metido em alguma encrenca. Farra de homem, minha filha. Despedida de solteiro. Ele já deve ter chegado a essa altura. É isso mesmo, é isso mesmo. Tenha calma, tá? Ai, que calma o quê, Clarice? É claro que aconteceu alguma coisa com ele. Faz o seguinte, liga pra atenção, Clarice, por favor, e vê se ele já chegou. Pai, você sabe que horas são? Acho que é dez e quinze. Ainda tem tempo. Que tem tempo, pai? Que tem tempo? O juiz chega lá às onze. Bastião, nós não somos mais crianças. Você não aguenta essa vida, não. Deus quer assim. A gente tem que ter um lugar onde pousar. As meninas estão morrendo de fome. Ô, Bastião, isso não é vida pra elas, não. Onde estão elas? As meninas? Sim. Ficaram pra trás na estrada, devem estar vindo por aí. E aí, chegou? Não. Ninguém sabe dele. Ai, meu Deus do céu, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Calma, calma, Simone. Homem é assim mesmo, minha filha. Só serve pra dar preocupação pra gente. Desculpa, né? Seu pranto visto. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. É pra minha irmã, coitada. Ela é cega, sabe? Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Deus abençoe, moça. Obrigado. Obrigado. Vem dos cruzeiros. Cala a boca que vem do outro outro. Moça, por favor, dá uma esmolinha pra minha irmã, coitada. Ela é cega, surda e muda. Por favor, dá uma esmolinha pra gente. Obrigada, moça. Deus abençoe, amém? Zé Linha! Mas o que vocês estão fazendo? Vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo, não? Poxão, ué. Vocês estão desesperadas. As berê, berê. Elas estão pedindo esmolas, berê. Ai, não é isso que a gente vem fazendo a vida inteira. Por acaso aquele prato de comida que deram pra gente também não foi esmola, pai? Pai, só falta um pouquinho pra passagem, por favor, pai. Passagem? Passagem? Que passagem? Pra gente voltar pra casa. Ninguém. Ninguém. Ninguém vai voltar pra casa, não senhora. Vocês estão enganadas. Nós não vamos voltar nunca mais pra Duas Barras. Vamos procurar outro lugar. Eu tenho vergonha na minha cara. Por que vocês estão pensando? Ei! Vocês querem me matar! Eu tenho que me matar!